Olá, boa noite. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul realiza visita à Câmara de Vereadores. Tudo isso são perspectivas que nós temos com aprovação de medidas importantes que nós estamos tomando e até o final do ano teremos mudanças na legislação. Vereadores aprovam mudança de cargo horário para a contratação de profissionais temporários para a saúde. Na seleção pública significada que é essa, pela falta de profissionais, nos obrigamos, no caso executivo, a apresentar uma nova proposta. Estudantes de Passo Fundo vão participar de competição nacional de foguetes. É uma feira, um projeto de ciências que estarão representando a cidade de Passo Fundo nos próximos meses, no Rio de Janeiro. Então será um momento de muito aprendizado para essas meninas, muito mesmo junto com o astrônomo, que é o professor Canale, quem organiza toda essa Olimpíada no Rio de Janeiro. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Adolfo Brito, esteve na Câmara de Vereadores de Passo Fundo nesta semana. A visita faz parte de uma série de seminários sobre as reservas de água, pauta da atual gestão do presidente. A Assembleia Legislativa, nesta administração de 2024-2025, tomou como tema principal a reservação d'água e a irrigação. Todos nós sabemos, nos últimos anos, vários anos, que as safras foram frustradas porque faltou chuva. E nós tivemos duas vezes em Israel, conseguimos entender a necessidade de ter reserva d'água para, no momento adequado, quando a planta precisar, ter como irrigar. Então nós estamos mudando durante este ano, estamos trabalhando a mudança na legislação para favorecer a pequena propriedade no rural, também aqueles que querem produzir com irrigação em todo o Estado. Algumas coisas já estão sendo implantadas. E até o final do ano nós teremos uma legislação que possibilite o agricultor não ficar na dependência apenas de São Pedro. para o momento que ele precisar, ele tem a água para irrigar. A partir daí ele aumenta a produção, aumenta a produtividade, mantém o jovem no interior. E muitos jovens vão embora hoje porque a agricultura tem dado muitas frustrações. Tudo isso são perspectivas que nós temos com aprovação de medidas importantes que nós estamos tomando. E até o final do ano teremos mudanças na legislação para favorecer quem deseja ter irrigação na sua propriedade. O presidente da Assembleia também explicou como funciona, na prática, a destinação de recursos. Hoje, por exemplo, o agricultor que desejar, tiver condições de ter uma reservação d'água para irrigar, ele tem até 20% do investimento. Por exemplo, se ele for gastar 500 mil reais, ele tem 100 mil que o Estado, tão logo ele faça o investimento, o Estado já possa repassar esse recurso. E nós estamos trabalhando também, junto ao governo federal, a busca de recursos para pequena propriedade, onde a gente precisa que os sindicatos nos ajudem, as cooperativas estão nos ajudando, é pressão popular também para que as coisas possam acontecer. Então, nós temos o apoio das federações, FETAG, Farsul, todas as entidades veem a necessidade de irrigar, para que possamos, então, garantir produção e produtividade. Brito ainda lembrou do trabalho incansável da Assembleia Legislativa durante a tragédia climática que atingiu o Estado no mês de maio. A Assembleia trabalhou e muito. No mês de maio, por exemplo, nós trabalhamos direto da Câmara de Vereadores de Capão da Canoa. Praticamente, todas as reuniões foram realizadas com a plenitude dos parlamentares. Os 55 deputados participaram e todos os projetos apresentados pelo governo em regime de urgência, nós votamos em até 72 horas, porque isso viabilizou o acesso de recursos do Estado junto a vários órgãos e ao governo federal. Ou seja, a Assembleia fez a sua parte e continua ajudando, trabalhando também no plano de recuperação do Estado de Rio Grande do Sul, que nós aprovamos tão logo, recebemos do Poder Executivo, e que está possibilitando também a arrecadação de recursos para obras importantes em todo o Estado. A lei que autoriza a contratação de profissionais da saúde por tempo determinado passou por alterações na Câmara Municipal. Com a aprovação, a legislação passa a prever a possibilidade de médicos e especialistas com carga horária de 10 horas semanais. Em sessão plenária, os vereadores aprovaram mudanças na carga horária para a contratação de profissionais da área de saúde por tempo determinado, ou seja, sem concurso público. O pedido foi do Executivo para atender algumas demandas da rede de saúde do município. No momento em que o prefeito municipal ou o Executivo necessita da contratação de pessoal, evidente que a Câmara de Vereadores tem que concordar ou não com a situação. Na seleção pública significada que é essa, pela falta de profissionais, nos obrigamos, no caso do Executivo, apresentar uma nova proposta para que abra a possibilidade de contratação de novos profissionais. Porque isso está faltando na rede. Sem dúvida, o concurso público, ele dá uma segurança grande ao profissional que é contratado e dá uma segurança grande também a quem contrata. Porque cria um vínculo assim mais permanente. Mas enquanto isso não é possível, nós vamos aprovando aqui na Câmara a seleção simples que está sendo feita nesse momento. É paliativo em termos, porque supra a necessidade e que ela pode ser renovada a cada dois anos. Quer dizer, é feita uma contratação, daqui a dois anos pode ser renovada. Isso mostra para nós que os profissionais não ficam sempre no município. Sai, é alta rotatividade, entra e sai. Nos obriga a aprovar mais uma vez essa solicitação do Executivo. Acho que o projeto, nós votamos favoráveis com algumas ressalvas. Uma delas é que, de fato, se tenha o profissional lá na unidade de saúde e no hospital. Que é algo que a gente vem fiscalizando enquanto Câmara de Vereadores e falta muita mão de obra. Esse projeto que foi aprovado, ele está muito longe de ser a solução para a saúde pública. A gente precisa avançar em medidas que, de fato, sejam efetivas para se ter o profissional, que uma delas é o concurso público. Então, vamos seguir fiscalizando, levando a reivindicação para que a população seja atendida nas nossas unidades com a qualidade que ela merece. E depois do intervalo, estudantes de Passo Fundo vão participar de competição nacional de foguetes? Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao vídeo tutorial sobre o acesso às oportunidades de parceria entre as organizações da sociedade civil e o governo federal. Em primeiro lugar, você vai acessar o site www.gov.br barra transferegov. Carregado o site, você vai rolar a página até a seção de ferramentas de gestão e transparência e clicar no logo de painéis gerenciais, parceriasgov.br. Carregada esta página, o próximo clique é em painel transferegov.br. Em seguida, cliquemos em discricionárias e legais para fazer uma busca mais avançada e conseguimos acessar as oportunidades. Após carregado, vamos clicar aqui no menu superior em atos preparatórios. Em seguida, vamos em programas disponibilizados. Aí iremos em natureza jurídica e selecionar organizações da sociedade civil. E aí, vamos adicionar os filtros adicionais. Primeiramente, modalidade, termo de colaboração e termo de fomento. E em seguida, qualificação, proposta voluntária. Agora, fechamos esta tela e temos aqui neste quadro todos os programas disponibilizados, ou seja, os editais de chamamento de 2023. Em vermelho, temos aqueles que irão expirar em até 7 dias, em amarelo, que tem ainda 30 dias para expirar, em verde, os que tem mais de 30 dias para expirar, e em cinza, aqueles já expirados. Para saber mais detalhes sobre cada um dos editais de chamamento, clique em acesso livre. É isso, até a próxima. Estudantes do ensino médio do Colégio Tiradentes vão representar Passo Fundo na final da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Elas estiveram na Câmara de Vereadores para mostrar o foguete desenvolvido por elas. Foram meses de estudos e construção do foguete para participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E como finalistas, elas vão representar Passo Fundo na final no estado do Rio de Janeiro. Esse projeto foi muito interessante de fazer. Também foi complicado um pouco, principalmente a parte de montar o foguete, porque a gente tinha que usar muitos pensamentos da física, muita parte da mecânica física, porque a gente precisava ajustar medidas muito milimétricas das abas do foguete para que ele voasse de uma maneira correta e pudesse ir mais longe. Então essa que foi a coisa mais complicada foi montar o foguete em si e também fazer a parte química, que era misturar o bicarbonato com o vinagre para que ele pudesse também voar longe, porque não adiantava só montar bem o foguete. A gente precisava fazer com que o experimento químico funcionasse de forma correta e ele fosse longe, né? Então são duas coisas que a gente teve que juntar na hora e teve que dar certo, entendeu? Tanto que a gente lançou duas vezes. Da primeira vez ele não foi tão bem assim, então a gente teve que fazer reparos e foi de última hora, assim, os reparos também. Tivemos que adicionar mais fita e arrumar as abinhas um pouco tortas e no fim deu certo, então foi um projeto muito interessante de se fazer. A etapa nacional, que é a Jornada Nacional de Foguetes, que é lá na Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, que vai participar alunos de todo o Brasil, os que foram classificados de melhor em cada escola do Brasil. Então vai ser um evento muito interessante e proporcionar bastante cultura e conhecimento para a gente. Eu acho que muito estudo, porque eu sempre me interessei muito por essas Olimpíadas e quando eu descobri eu fiquei muito empolgada, porque é algo prático desse conhecimento que eu sempre gostei de aplicar. Então, teve... Nossa, passei... Eu e a Luana, a gente passou horas estudando e vendo certo qual medida a gente podia fazer. Então isso foi essencial para a gente conseguir acertar as medidas e também, principalmente a parte da propulsão, que era muito difícil dar um jeito de misturar dentro do foguete o bicarbonato e o vinagre, sem deixar escapar. E sem que a reação ocorra antes, porque se eles encostam, eles já começam a fazer a reação, então tem que dar um jeito de ocorrer dentro do foguete. Então a gente teve que testar várias técnicas para isso dar certo. A gente sabe que são em torno de 260 participantes lá na jornada, que é o que tem de vaga, que é de vaga para participar lá. E nós estamos com muitas expectativas, justamente porque nós vamos participar também com o nível 5. Elas são nível 4, a gente vai participar junto com o nível 5. Então será um momento de muito aprendizado para essas meninas, muito mesmo junto com o astrônomo, que é o professor Canale, quem organiza toda essa Olimpíada no Rio de Janeiro. Alunas e professora fizeram visita à Câmara de Vereadores e foram recebidas pelo vereador Gleison Consalter. A gente tem recebido vários movimentos nesse sentido e hoje em especial, juntamente com a professora e as alunas, em específico, são alunas que estavam uniformizadas com o uniforme da Escola Tiradentes, porém também é um projeto vinculado à Escola Fagundes dos Reis, uma feira, um projeto de ciências que estarão representando a cidade de Passo Fundo nos próximos meses, no Rio de Janeiro. Nós já tivemos uma outra oportunidade também com outro grupo, também aqui que nós fomos bem recebidos aqui na Câmara também, com todos os colegas vereadores que participaram também nesse mesmo projeto, também no Rio de Janeiro, só que, porém, estavam representando outra escola. Então, como esse projeto foi muito bem vindo, muito bem recebido, não apenas pela comunidade, num contexto geral, aqui na Câmara também. Então, a gente que é da área da educação, sou professor, então, tudo que visa beneficiar, dá um incentivo para os estudantes, também para os professores, a gente tem que participar, tem que ajudar da melhor forma possível. Então, hoje, eles estiveram fazendo essa visita, conversando com os demais colegas vereadores também, para pedir um apoio exclusivo, em específico, para essa feira que, nos próximos meses, vão se deslocar, se Deus quiser, vão conseguir levantar esses fundos, para poder representar a cidade do Pós-Fundo, nessa feira de ciências que será no Rio de Janeiro. Você proporcionar atividades diferenciadas aos alunos, para que eles descubram o próprio talento, e mais do que isso, eles percebam que eles, que eles por si próprios, devem pesquisar e buscar coisas novas. Assim, nós estamos preparando melhores profissionais, e a nossa busca é incentivar meninas cientistas também, que é um grande desafio, as meninas, às vezes, resistem um pouco, e é muito importante a participação da mulher nas ciências, e ainda é baixa. Então, a minha participação, que é quase voluntária, porque a gente se dedica muito ao extracurricular, e incentiva as alunas, que não são meus alunos, eu sou professora de ensino fundamental, mas eu faço isso com muito prazer, é no sentido de proporcionar oportunidades novas para essa garotada que está aí, e que tem muita coisa, tem muita capacidade, só precisa de oportunidade. Fico feliz quando recebo também esses jovens, com essas questões, não só apenas, como o caso de hoje aqui, representando a nossa cidade nessa feira de ciências, que eu falei anteriormente, mas jovens que se dedicam com causas sociais, projetos sociais, porque eu acho que esse, sim, é o futuro que a gente tem que sempre, hoje somos legisladores, e a gente tem que estar sempre apoiando ações como essa, que eu acho que deslumbra cada vez mais a atenção da nossa sociedade, que a gente não vai ver um jovem largado nas ruas, ou num bairro, atirado às drogas, à prostituição, então tudo que for vinculado a essa questão, a gente está aqui para se ajudar, e eu acho válido que não somente eu, mas todos os colegas também comungam nessa mesma ideia. E essas foram as informações do Jornal da Câmara. Obrigado pela sua companhia e uma boa noite. Legenda Adriana Zanotto